Todo dia o sol levanta E a gente canta o sol de todo dia Funda tarde a terra flora E a gente chora porque é fim da tarde Quando a noite a lua lança E a gente cansa venerando a noite E a gente cansa venerando a noite E a gente cansa venerando a noite